Fala galera, meu nome é Henrique Pinguim, sou fotógrafo profissional de surf e hoje a gente vai invadir ali a laje da besta, previsão de suel grande, tamo aqui abastecendo o carro, tem uma galera de nome indo pra lá, partiu Marina, botar o barco e espero que seja uma session abençoada, valeu! A onda da besta precisa de um suel muito específico pra acontecer, é aquele suel bem raro de leste e sudeste, precisa ter um tamanho bem grande, precisa de força pra que essa onda aconteça, com certeza a laje da besta é uma das ondas mais perigosas do Brasil, ela é amedrontadora, é forte, é grande, acho que foi um dos maiores mares que eu já vi no Brasil, sem dúvida nenhuma. Ela funciona praticamente em toda a maré, mas naquela troca de maré da seca pra cheia, onde toda a água da Baía de Guanabara tenta ir pro oceano, eu acho que é aquele momento que fica maior o mar, porque vem de encontro a ondulação do oceano com a ondulação saindo da Baía de Guanabara, é nesse minuto que as ondas ficam maiores e mais perigosas. Pelo fato da onda quebrar bem distante de onde o barco fica, você vai acabar precisando de uma 70-200 ou uma 100-400, essas são as duas lentes que eu indicaria pra fotografar a laje da besta. Matou de orgulho! Fala, mano! Primeiro bolibon! Aí, ele falou primeiro bolibon, gente, eu falei! Foi merreca, mas foi! Qual a sensação, Poldão? É o mar ali, é muito agitado, é o quê? Cara, o mar tem muito... Fala alto! Um monte de água muito grande, né? Então é difícil você saber onde é que eu fico ali, certo? Mas, por graça a Deus, eu sou a pessoa decilou e de manheira aí, então... Aí! Nossa, olha isso! Atrás, atrás, atrás! Atrás aí mesmo, tá? Nossa, olha isso! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri vindo aqui em direção ao barco, as manobras aqui, uou, uou, caralho Gui, ai meu deus do céu, Cristo redentor, todo esse visual, é isso, vamos ficar aqui, espero que venha mais as ondas, sempre bom estar produzindo nesse tipo de condição e principalmente uma onda meio rara. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.